Oi gente, eu sou a Débora, eu espero muito que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de tênis. Eu comprei, acho que 5 tênis e aí eu vou mostrar todos aqui pra vocês então eu peço que vocês assistam e eu espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a mostrar todas as minhas compras, vocês viram que eu tô com um banner do canal novo, uma animação nova, uma vinheta também nova, lindíssima, maravilhosa. Então eu falo pra vocês quem fez foi a Lili, uma profissional maravilhosa, minha amiga também em particular. E é uma profissional maravilhosa, então pra você que quer mudar alguma coisa no seu canal, que quer deixar o seu canal com uma aparência mais profissional, porque o meu ficou maravilhoso, ficou chique, eu adorei. Então eu vou deixar o link do canal dela no primeiro comentário aqui embaixo e aí vocês dão uma passadinha lá, entre em contato com ela, que ela faz coisas maravilhosas e você pode dar a sua ideia e ela dá a ideia dela também, porque ela é uma profissional, então ela entende do assunto, né? O meu ficou maravilhoso, ficou chique, ficou lindíssimo. Obrigada, Lili, eu amei de verdade, de coração e eu espero muito que muitas pessoas procurem por você e se você tiver interesse, deixa um recadinho lá no canal dela, que aí vocês entram em contato, conversa melhor e você dá um visu legal pro seu canal, vale a pena conferir, não custa nada você tentar, perguntar, conversar e aí quem sabe você possa fazer uma arte, uma animação linda, chique, igual ficou a minha. E agora, vamos ao vídeo. Então, como eu disse, cinco tênis, um cinto e uma bolsa. É uma bolsa, né? Uma bolsa, não, não foi esta bolsa. Essa aqui é uma das bolsas do shopping que eu comprei, então vou deixar aqui. Aí tem mais, essa daqui que é uma loja de JD, que é uma loja de esportiva, então vende um monte de coisa muito linda e maravilhosa. E aí tem mais, essa bolsinha pequenininha da Nike, que eu acho que são duas blusas, não me lembro. Esta daqui, mais uma da Nike, que aqui são dois tênis e mais, peraí, e mais essa caixa com mais um tênis. Então, eu não sei por onde eu vou começar, mas eu vou começar de algum lugar e aí eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Tem algumas coisas aqui que já tenho um tempinho, então eu vou tentar achar a nota e aí se eu achar a notinha, eu vou botar, sempre coloco o valor, quanto eu paguei em libras. E eu sempre já vou botar a moeda em real, quanto seria no real, tá? Então, esse daqui é um tênis, esse daqui não é novo, mas eu não ligo para essas coisas não, gente. Eu olhei, gostei, eu compro. E por que eu comprei esse tênis? Por quê? Além dele ter o roxinho, ele tem o verde, fluorescente, que é maravilhoso, lindo. E deixa eu chegar aqui pertinho e mostrar um e depois eu vou experimentar os dois e aí vocês, aí você vai ver melhor como é que fica realmente no pé. E olha, que lindo, que charme. Aqui é um couro, aqui é um tecido. Esse daqui parece um veludinho também e aqui o verdinho também. E olha que é assim, olha esse detalhe aqui de trás, eu gostei desse aqui. Aí vem aqui escrito Nike, esse aqui é uma borracha, mas é dura, né? E aí eu amei esse tênis, essas cores, esses detalhes todos. E é isso, gente, eu não lembro, vou ver se eu acho. Tá? O que vocês acharam? Eu achei lindo, maravilhoso. Bem minha vibe, né? Que eu adoro um tênis assim, que nem chama a atenção, nem um pouco. E eu amei este. E aí eu vou mostrar. Vou calçar e vou mostrar a vocês e aí... Tá, vou experimentar. E esse foi o segundo que eu comprei, também não é lançamento, mas eu também gostei. Pera aí, deixa eu colocar aqui. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, ele tem as mesmas cores do outro, mais ou menos, só que é um estilo diferente, lógico. Mas ele também tem o lilás, o roxo, também tem um verde, só que esse aqui é um verde tão fluorescente, igual do outro. E na frente ele é todo de tela, né? E embaixo o solado é bem mais bonito que o outro. Olha o solado. Eu adoro quando é solado assim, colorido. Que aí quando a gente anda, o pezinho vai levantando e vai aparecendo. E eu amei também. Parece ser muito confortável. Aí tem o símbolo da Nike aqui do lado. E aqui do ladinho também. E aqui embaixo. Ai, eu adoro Nike. Aqui atrás. É de... Isso aqui é uma borracha também, né? Um plástico assim, mais durinho. E eu vou experimentar também. E eu espero muito que eu goste. Esse é o mais novo, mas não é o último. Dos últimos, não. É mais novo, mas também não é o mais novo. Né? Mas eu queria muito esse também. E esse é o Nike Dunk. Então, esse que tá bem na moda também. E aí também. Na mesma cor. Lá vai ou por roxo. Só que esse tem um roxo. Com um lilászinho aqui. Ou... Acho que é lavanda, lilás, não sei. Cano altinho. Né? Olha esse lado. Da mesma cor. Dos detalhes. Eu acho lindo. E ele é... Esse tênis é muito confortável. Ele é muito fofinho, gente. Muito, muito, muito. Muita coisa. Esse aqui é um verde. Né? Deixa eu chegar aqui. Bem... Pertinho. Pra vocês verem. Porque esse daqui vale a pena. Não que os outros não valem a pena. Mas esse daqui vale. Porque eu sou apaixonada nesse tênis. E aí eu vou experimentar. E vamos ver como é que vai ficar. Ah, e esse já é um Adidas. Não, vamos... Vamos dar um lucro pra Adidas também, né? E aí esse aqui eu vou ter que ler. Que é muita letra. Esse daqui é um... Adfom. S-L-T-N-J. É esse modelo. É o nome do tênis. E agora vamos pra... Ai, meu Deus. E ele tava na promoção. Então, eu nem queria. Mas aí quando eu vi, eu falei o que... E deixa pra lá. Ah, eu comprei na parte... Na sessão infantil. Então, saiu muito mais barato do que se fosse na parte da... De feminino, né? Ele tava 55 libras. E eu paguei apenas 25 libras. Então, eu não podia deixar ele na loja. Porque é impossível. E esse daqui eu experimentei. Muito confortável também. Olha o detalhe aqui atrás. Deixa eu chegar aqui bem pertinho. Olha aqui. Isso aqui. Pra não machucar o calcanhar. E realmente, ele não machuca. Ele é muito, muito, muito... Muito confortável. E aqui embaixo, no seu lado, ele é mais largo. E aqui em cima, é mais fininho. Né? Mas é o modelo dele. Então... E ai, gente. Ele é muito confortável. Muito. Vocês... É porque tem noção. Maravilhoso. Olha aqui atrás. Ai, ele é lindo. Vou experimentar. Estou doido. Ah, deixa eu mostrar aqui a parte de cima. Que fica assim. Um pouquinho... É diferenciado dos outros. Né? Não é aquele umzinho, um do ladinho assim do outro. Não. Diferentinho, ó. E é lindo. E eu vou experimentar também. Esse daqui, eu lembro o valor. Porque foi o último que eu comprei há pouquinho tempo. Então, ele custou 160 libras. Mas, ele vale a pena. Porque, além dele estar super na moda. Né? O famoso Veja. Que é o Vertu. 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 Porque é em francês. E olha como é que ele vem. Eu achei que é super interessante. Parece um jornal. Só que ele não é um jornal. Né? Mas, aí vem assim. E eu achei maravilhoso. Porque... Olha aqui, ó. Uma pinha. Que eu já vi o Brasil. Então, tem todas as informações. Aqui. Toda a história. Tudo contado. Direitinho. Certinho. E eu... Amei. Caiu. E eu amei. E eu já estou pensando. Eu tenho que comprar outras cores. Beijo no Brasil. Amei. Agora vamos ao pênis. Que eu vou mostrar a vocês. Peraí. Não podia ser outra cor. O rosa. Lógico. Ele tem um pezinho, assim, considerável. Nada pesado. Mas é coisa boa, né? E aí tem escrito aqui embaixo. Detalhadamente. Detalhezinho. Ai, gente. Alegre. Olha. Detalhezinho. Rapazinha. Bebê. E... Chebom. Tudo maravilhoso. E ele é muito confortável. Porque eu já experimentei também. Então, eu vou experimentar. Para vocês verem no meu pé. E aí... Já volto com ele no pé. Na parte dos acessórios. Eu comprei esse cinto Valentino. Porque eu amei. E olha que coisa maravilhosa. Pesadinho também. Material, assim, bom, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha essa fivela. Fivela não tem nada demais, não. Né? Mas olha as letras. Aí, se eu quiser tirar. Eu posso tirar. Mas eu não quero tirar. Né? Eu quero usar com o meu Valentino. Na minha cintura. E aí, para combinar. Com o cinto Valentino. Eu comprei uma bolsa Valentino também. Então, aqui está a bolsa. Preta. E aí, é na mesma cor. Olha. No dourado. Para tudo combinandinho. Lindo, maravilhoso. Aqui está a bolsa. Temos só duas altas. Por favor. Posso usar até uma assim comprida. Ai, não gosto aqui, não. Não. Vou usar assim. Bolsa assim. Duas alças. Escrito. Valentino. Aqui também. Deixa eu abrir. Para abrir. Aperta aqui para cima. E abre. E olha que coisa. Que material maravilhoso. Cheiro bom. Aí, a gente abre aqui. Tem essa. Dou de bag. Olha. Olha. Essa de bag. Que bonitinha. Olha aqui. Espera aí. Deixa eu botar aqui, gente. Olha. Lindo. Para eu colocar minha bolsinha. Quando eu. Não estiver mais usando. Coloca aqui. Guardo. Tá. E aí, a gente pega a bolsa aqui de novo. E mostra. Tem um enchimento. Bastante enchimento aqui. Pera aí. Um enchimento. Dois enchimentos. Tá bom. Ela aqui dentro é bem espaçosa. Tem essa parte aqui. Para a gente colocar qualquer coisa. E tem essa aqui também. Com o fecho. Quer dizer. Dois bolsinhos aqui. Separadamente. E escrito Valentino aqui dentro. Também. Cadê o Valentino, gente? Escrito aqui também. Coisa boa, né? O cheiro. Eu gosto é do cheiro. Tudo que eu pego. A primeira coisa que eu faço. Cheirar assim. Tem cheiro de qualidade? O que vocês acharam? Eu amei minha bolsa. Tô doida para usar. Maravilhosa, né? Comenta o que vocês estão achando. Deixa um like, por favor, também. Vamos à próxima. Aí volta para a Nike. Aí na Nike também. Comprei essa blusa. Uma camisa, né? Uma blusa. De manga comprida. Para eu malhar. Olha esse detalhe aqui. Essa boquinha aqui. Bonitinho. Linda. Porque eu estou... Ah, tem aqui também. Olha. Olha. Porque eu estou naquela assim de... Um dia vai para a academia, outro dia não vai, um dia vai, dois dias não vai. Eu tô me aquecendo. Mas o negócio é isso. Pelo menos eu tô começando, né? O negócio é começar. Então, a malha... Boa também. Cheirosa. Gostei também. O que vocês acharam? Branca, básica. Normal. Também na Nike. Comprei esta. Olha. Mas essa aqui é para quando eu estiver mais magra. Ainda não estou podendo usar ela, não. Lindíssima também. Olha. Essa cor. Bem verão. Com esses detalhes. Ah, isso aqui é um poliéster. Ela é de algodão. Só que esse detalhe aqui é um poliéster. Parece um acetinado. E o bolso também. Olha o bolsinho. Achei maravilhosa. Lindíssima também. Para o verão. O que vocês acharam? Eu amei. E... Gente, os tênis... Eu vou experimentar tudo com a mesma roupa, tá? Eu não vou ficar trocando roupa para experimentar tênis, não. Porque vai... Vai... Vai dar muito trabalho. Então, olha como é que ficou o tênis. Lindo, maravilhoso e muito confortável. Nem botei meia. Ele é muito fofinho. Adorei. Adorei essa cor. Também não fechei aqui. Só esse aqui que eu botei para dentro. Porque... É mais ou menos assim que eu uso mesmo. Coloco o cadarço lá para dentro. E... Vamos embora. O que vocês acharam do tênis? Eu achei maravilhoso. Lindíssimo. Ai, estou apaixonada. Amei meu tênis. Amei meu tênis. Esse também é confortável. Mas o primeiro é mais confortável. Mas esse daqui... Olha, eu nem tinha reparado ali na frente. Aqui no biquinho assim. Tem o roxinho e pretinho. Olha que lindinho. Ai, amei. Muito lindo. Ai, eu adoro tênis. Eu tenho coleção de tênis. Então, eu sou... Suspeita para falar. Lindo, lindo, lindo. O que vocês acharam? Até combinou com a minha blusa. Olha. Mesma cor. Ai, amei. Comenta o que vocês acharam. Esse daqui eu nem cheguei a fechar também. Só para mostrar no pé como é que fica. Aí tem que apertar ali direitinho, certinho. Porque está largo assim. Não fechei, né? Mas o que vocês acharam? Também gostei. Também é confortável. Ai, que bom. Eu me dei bem. Todos eles são ótimos. Confortáveis. Maravilhoso. É ruim quando a gente compra um tênis e a gente gosta e não é confortável, né? Mas é muito bom. Maravilhoso. Amei. Ai, amei esse. Esse eu também já tinha experimentado. E ele é bem confortável. Tá vendo o modelo dele aqui na frente? Ele é bem... Deixa eu botar assim, gente. É, olha. Olha, mostrou o tênis assim melhor. Eu não tinha pensado. Assim, na frente. Bem aqui assim. Ele é bem mais largo. Então, acho que não é todo mundo que gosta. Mas, eu amei. O que vocês acharam? Olha ali do lado. Ai, ele é muito lindo. Amei meu tênis. Eu não tinha tênis assim todo branco? Não tinha. Mas, agora eu já tenho. Comenta aqui o que vocês acharam, por favor. Esse também ficou lindíssimo, maravilhoso. Confortável demais. Fechei. Dei um lacinho aqui em cima, mas eu não fecho tênis assim. Eu só fechei mesmo agora pra vocês poderem dar uma olhadinha. Mas, ele é muito confortável. Muito, muito, muito. Eu amei. Já quero outras cores. E os outros modelos também. Tem outros modelos. Só que... O que vocês acharam? Ai, que lindo, né? Achei chique. Bem diferente dos outros. Assim, esse aqui é mais... Mais socialzinho. Os outros são bem esportivos mesmo. Esse aqui combina com tudo. Uma calça de alfaiataria. Uma saia longa. Um jeans. Um... Tudo. Tudo, tudo, tudo. O que vocês acharam? E a blusa ficou desse jeitinho. Eu esqueci de falar o valor. Custou 22,95 libras. Então, ela ficou assim. Ficou no tamanho. Comprimento aqui bom, que eu gosto. Não ficou muito curto. Eu não gosto de blusa muito curta. E aproveitei e experimentei com o tênis, né? Olha que look lindo. Básico. Mas bonitinho. Tá amassadinha a blusinha. Mas eu amei. Vocês. O que vocês acharam? Essa foi mais cara. Foi 27,95. Eu acho que eu não vou usar essas blusas pra malhar, não. Olha que linda que fica. Look tão bonito. Eu não vou usar pra academia, não. Mas eu não vou mesmo. Vou usar pra... Usar normal. Com o tênis aqui ainda. E eu adorei. Também ficou soltinho. Comprimento bom. Como é que eu vou pra academia com uma blusinha dessa? Não vou. Bolsinho aqui maravilhoso. Tudo lindinho. O que vocês acharam? Ai, eu amei minhas compras. Amei tudo. Que bom. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que comentem o que vocês acharam dos tênis. Das compras de hoje. Peço a vocês também que deixem um like. Compartilhem esse vídeo com alguém que se interesse pelo mesmo assunto. Comenta o que vocês acharam. Deixa eu pedir. Deixem o like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Fiquem todos muito bem. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.